Galera, promoção relâmpago do Método Beway em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. São 50% de desconto no curso mais vendido da internet. Então se você precisa do inglês, a hora é agora. Nós deixaremos o link aqui na descrição e vocês vão ter 50% de desconto no Método Beway. Não se esqueça que esta promoção é por tempo limitado, então não perca essa oportunidade. 50% de desconto no Método Beway. Mark Wahlberg, Jim Caviezel, Chris Pratt. Estes três atores, eles revelaram a sua fé, revelaram a sua crença em Jesus Cristo e foram perseguidos. Será que Alan Ritson vai entrar na lista agora? Tem uma declaração bem forte, bem interessante de uma história de Alan Ritson que nós não conhecíamos. Em que ele tentou tirar a própria vida e neste momento ele teve seu encontro com Deus. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí galera, tudo beleza? Olha, essa matéria está lá no site da linhagem e eu fiquei extremamente surpreso quando eu li essa matéria. Porque às vezes a gente vê o ator atuando, eu dificilmente acompanho atores em redes sociais, não é uma prática que eu tenho. Mas você vê, por exemplo, Alan Ritson, hoje, é o Kyle Richer, vai fazer o filme agora com o Henry Cavill, está em evidência, fez Velozes e Furiosos. Só que você não conhece a história da pessoa, na história da vida pessoal. E aqui tem uma declaração muito importante que me surpreendeu, mas no final teve um final abençoado e feliz para Alan Ritson. Muitas pessoas têm esse encontro antes de tentar algo sério com a própria vida, então eu também não sabia dessa história do Alan Ritson. E já começo pedindo para que Deus o abençoe, porque teve muita coragem de falar sobre isso em um lugar onde isso não é benquisto, onde Cristo, onde a Bíblia, onde o cristianismo é praticamente enxotado, que é Hollywood. Basta você ver todos os filmes ou atores e atrizes que confessam a sua fé, o que acontece, né? O próprio Jim Cavill, desde o Paixão de Cristo até hoje, até no Sound of Freedom, o sujeito não tem folga. E é bom, porque daqui a pouco a gente vai se encontrar com o Jim Cavill de novo, num papel que vai destruir a internet. E você precisa ter coragem para correr contra a manada, contra a maioria. Então, parabéns ao Alan Ritson, não conheço a história dele, mas vou gostar muito. Vamos então repercutir essa notícia que está no site da Linhagem Geek, tá galera? Linhagemgeek.com.br. Aproveita, se você for novo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é velho, dá o like, que é muito importante. Se você é novo também, like galera, like. Ajuda demais o canal, ajuda demais o nosso trabalho, não dói e é de graça. Se quiser comentar, faça qualquer comentário, um ponto, um emoji, uma exclamação, um número, uma letra, ou digite a palavra-chave, bíceps, em homenagem a Alan Ritson. Dá um pulo também na Loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. E aquele recado rápido pra você que está ansioso para assistir o documentário mais novo, o documentário da Brasil Paralelo, A História do Comunismo. A Brasil Paralelo decidiu produzir a maior obra já feita sobre a ideologia, que mudou o mundo e ainda influencia pessoas e governos no século XXI. Serão seis episódios e três episódios liberados gratuitamente, porém, os outros três episódios somente para quem for membro da Brasil Paralelo. E nesta parceria com a Brasil Paralelo, nós estamos liberando 50% de desconto em qualquer plano da BP. Você assinando qualquer plano da BP, você já vai conseguir assistir os outros três episódios do documentário A História do Comunismo. O link está na descrição, no primeiro comentário fixado, ou você pode apontar o seu celular para o QR Code que está disponível na tela. Vamos lá, pessoal. O ator Alan Ritson está se tornando cada vez mais conhecido na cultura pop. O ator é a estrela da série Reacher, além de já ter participado de diversas obras, inclusive no mundo de super-heróis. Inclusive, galera, ele está sendo cotado por Batman. Já falou o que quer, hein? Já falou o que quer. Poderemos ter aí o Batman mais bolado da história. É o Batman mais ignorante da história, pode ser. Mas ainda temos aqui, ainda somos aqui a favor de Jensen Eccles. Alan foi o Aquaman Smallville por alguns episódios e também deu a vida a Rafael das Tartarugas Ninja em 2014 e 2016. Nesse último caso, o ator não gostou da experiência. Na série Titãs, Ritson foi o vigilante rapina. Apesar de ainda não ser um ícone do cinema, Alan já é benquisto pelos fãs da cultura pop, inclusive sendo o favorito de uma parte dos fãs para ser o Batman. Mas a notícia é sobre um testemunho do ator sobre um momento difícil de sua vida. O grandalhão que dá a vida a Richard declarou que sua conversão o salvou de tirar sua própria vida. Após isso, ele declarou que assumiu um propósito para sua vida. Servir aos outros e ter um relacionamento real com Deus. Abre aspas para Alan Ritson. Eu pensei que minha carreira tinha acabado há alguns anos. Então, tentei tirar minha própria vida. Graças a Deus, eu não fui bem sucedido. Minha família estava lá para mim. Alguns médicos estavam lá para mim e consegui ajuda. Mas eu tive que descobrir o significado e o propósito depois disso. Servir aos outros e ter um relacionamento real com Deus. Fecha aspas. É legal um ator falar isso, né? Porque assim, o ator, a gente fala da questão de influenciador. Ele exerce a influência, né? Acho que ninguém exerce mais influência, se você for pensar nisso, do que atores de Hollywood, né? Atores, atrizes, diretores. Eu acho que esse sim tem uma influência muito maior do que o pessoal da internet. Não desmerecendo, mas é que os caras chegam num patamar de popularidade muito maior. E é muito legal ele falar isso. É muito legal em momentos desse. É muito legal. Só espero que, como eu falei no início, isso não... Porque eu acredito, tá, Alan? Só de você falar isso, um monte de diretor já riscou o seu nome. Infelizmente, é assim. A liberdade que essa turma fala, né? Ela vai até um certo ponto. É a liberdade até você discordar. Até você discordar. Lembrando que discordar é diferente de imputar crime. A gente sempre tem que lembrar isso porque a interpretação de texto no Brasil... Conversei com a Cintia Chagas a respeito, só piora. E eu vejo isso piorando cada vez mais. A interpretação de texto é algo que está se tornando muito complicado. Então, a partir do momento que você discorda de mim, você tem que desaparecer da face da Terra. Você é um grande monstro. E aí começam aqueles xingamentos que eles estão fugindo da proporção. Os xingamentos hoje não é mais idiota, imbecil, FDP. É tudo que acaba em... São as piores coisas que a humanidade já cometeu. É. E aí você começa a inflamar tudo de um jeito que se algum louco acreditar e te encontrar na rua, o que vai acontecer? E quem vai ser responsabilizado por isso? Ah, mas eu vi no YouTube que ele é isso, tá óbvio com isso. Aí o cara faz uma bobagem, compromete a família dele. E quem vai ser responsabilizado por isso? Então, tem que ter muito cuidado com as palavras, principalmente aqui na internet. Agora, a respeito do Alan Ritson, me surpreendeu bastante, né? Sim. Me surpreendeu por duas coisas. Pelo fato de ser o Alan Ritson, e não esperava dele essa questão. E me surpreendeu pela coragem. Pela coragem de peitar e falar abertamente. Eu acho que Hollywood precisa desses atores e atrizes que têm essa coragem. Precisa quebrar essa barreira, e isso é ótimo. E quem diria que em um determinado momento da história da população mundial, você declarar sua fé em Deus seria ruim, impediria você de arrumar trabalhos, cancelaria você. Quem diria, né? Olha só que mundo que nós vivemos. Mas, novamente, fico feliz pelo Alan Ritson. Acho legal ele ter falado isso. Novamente, aqui, por exemplo, vocês acompanham a gente apresentando, mas não sabem o que acontece na nossa vida. Da mesma forma, vocês, no trabalho de vocês, as pessoas não sabem o que se passa na cabeça de vocês, os problemas que vocês têm. Por isso que, neste momento, você estreitar o seu relacionamento com Deus é sempre muito importante. Porque até seus pais podem te abandonar, mas Deus nunca o abandonará. Agora, eu fiquei curioso. Será que a turma aqui queria ele de Batman? Já fez assim, ó? Não quero mais. Será? Já viraram um rostinho? É interessante pra ver o grau de empatia de toda essa turma. É, agora, depois dessa declaração, a gente vai começar a acompanhar. Opa! Vamos começar a acompanhar aí, um pouquinho mais próximo da trajetória aí, das histórias que circundam a carreira de Alan Ritson. Porque, com certeza, porque essa declaração foi agora, mas, com certeza, vai aparecer mais coisas. Claro que quem acompanha o Alan Ritson de mais próximo já deve saber dessa história, porque é uma história antiga. Eu não sei se essa declaração já veio antes, mas a gente ficou sabendo dela agora. Mas vamos acompanhar, vamos observar de perto sobre as escalações, sobre tudo que vai rodear a carreira de Alan Ritson. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Se você não quiser escrever nada, em homenagem a Alan Ritson, escreva a palavra-chave do dia, Bíceps. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triple C, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho